Ei, pra ter seu amor, eu vou arriscar, voltar ao passado e te buscar Quero ter de novo os teus beijos, me aberto ao desejo Sei que você sabe, te indico um pra ter seu amor E nesse clima! E desse jeito bacana, a gente vai começando aqui mais uma quarta-feira Aqui no nosso Põe Show Daqui a pouquinho vai rolar muito samba, muito pagode E em seguida tem eles, os DJs do Crocodilo pra fazer onda Aqui no nosso Põe Show Vamos chegando, vamos curtindo Que ainda tem muita coisa bacana pra rolar hoje no Põe Assim, minha gente! Legal! Eu quero ver você de novo Diz aí! Minha Eva do meu para Uso sem você não dá Sem você não dá Giratou! É o nosso Põe Show, minha gente! Mamãe, te avisei Filha, quero o teu bem E pros conselhos do meu pai eu nem liguei Alina, não te agonia Esse rapaz pra você ainda não... Maiar! Minha tia não quer Não larga do meu pé Até vizinha buzina Ele não serve Alina, então sai fora Então desista Manda ele embora O novo amor quando acontece A gente logo esquece Que sofreu um dia Marcou meu coração Você me faz tão bem Esqueça o mundo e vem Me dar amor, me dar amor O teu amor me conquistou Me transformou Então não vou te abandonar Que abandonar Que abandonar Que abandonar Let's go! Passo noites em claro Com a solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como a gritar Cai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Pensando em você Que não está E hoje Ainda tem Vaguinho do E.B. Tem Meio dia da Imperatriz De Xandun Venãozinho do Elóvio Pagode DJ Esgordidinho Para chorar Patreza e Marlon Beach As emoções vão começando no Poes E aí minha G Por isso sofro Mayara Quero me arrisgar Sei que não acerto Mas não quero te perder Eu te amo Deixa ele aqui Vou correndo encontrar você Sei que é errado Viver o amor a três Sei que é errado E aí Viver o amor a três Mas pensa aqui gente Maiara Barreto Me conta sua história aí Uma história linda Ainda não tem fim Sei Mas estou sofrendo Por esse alguém Maiara E ela diz assim ó Pé do jeitinho no Poes Banda 007 Banda 007 Deve haver um jeito de prender seu coração Minha vida é tão vazia Sem você minha paixão Preciso do teu cheiro Aqui na minha cama E você dizendo Imagina que me ama Só você conhece Cada parte Cada pedaço Do meu coração Foi com badalação Que eu me apaixonei Fazendo um chifrinho com você Meu bem DJ Rafael Josias e Darlan Eles estão Que isso aí meu poes É um búfalo do marajó É um búfalo do marajó Quando o berrante Você vai entender Que o meu amor É só pra você É um búfalo do marajó É um búfalo do marajó Quando o berrante Você vai entender Que o meu amor Então para não Minha DJ Let's go Lávia a primeira vez Que me apaixono por alguém Se me perguntar Não sei De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer Eu vou te buscar Em pensamentos A música nega o sistema Que faz lembrar Daquela noite de amor Em meus braços Você adormeceu Sabe aquilo foi Algo surreal Diz pra mim Como cinderela eu vivi Ao seu lado Um momento de amor Tão lindo A distância só faz Me machucar Cadê você? Quero de novo Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Diz aí, mulher Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Toma DJ Mayara Barrito Tudo bem Vou confessar Tá difícil Segurar Te esconder O que aconteceu O que aconteceu Let's go Sei que às vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas vacinei E dou amor Sua melhor amiga Sua melhor amiga É minha amante No caso escondido Você não percebe Passa com ela Várias noites A nos amar Como é que é? Sei que é rico O nosso amor Quando eu me entrego Pra ela E te deixo Só Você não vive Um conto De fadas Possível Defeito Não Chuta mais Uma Vai 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 Acostumar A não te ver na cama A tristeza bate em mim Como um novo celular Mensagem no celular Pedindo pra atender Mas acho que é melhor Resistir e não ligar Não é vento Ao ver sua foto Não é vento De saudade Vira a sua voz Digo alô, como vai? E você responde Eu não acho que estou Se livre com outra Juro mudar meu jeito Não me troque por ninguém Se no passado errou Como saber se aprender Uma viagem das marquantes Aqui no Põe Show Quem sabe um dia Eu faça uma canção Que me conforte Por não ter você aqui Uma melodia Que traz você pra mim Aqui Como em sonhos Que eu tenho com você Aqui Ao vivo Que represente A força dessa paixão Jota a voz Meu anjo do amor Meu super-herói Quem nunca viveu Um amor de ilusão Se você achar E a galera vai chegando Pra curtir o nosso Põe Show Sonho toda noite com você Acordo na esperança de te ver Não entendo por que você me deixou Se eu te entreguei meu amor Estou aqui pra te pedir perdão Não foi minha intenção Te magoei sem querer Me diga se ainda quer Reviver a nossa história Reinventar o nosso amor Como uma linda canção A trilha de filme de amor Nada vai abalar Minhas ondas Dura Poderão Afogar Nosso amor Tenho você Tenho você Tenho você Ardente fogo da paixão Como o sol e o verão A noite e o luar Vivo sem você Tua menina apaixonada Mãe eterna namorada Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Sou louco por ti Mayara Sou louco por ti Mayara Sou louco por ti Opa, meu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quero ganhar o teu amor Mas meu passado pode me condenar Vou falar do que passou Só pra eu lhe pedir Uma chance, baby Vou provar Mudei por causa de você Ao verdadeiro amor Vou me entregar No passado eu fiz mulheres Chorarem de amor Não levei a sério o que Na verdade, meu amor Você mudou tudo Até meus defeitos Eu juro A tese do boy Vai, minha DJ E agora? Fó O meu amor Virou pó Fó O meu amor Virou pó Fazer o que? 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 Fó O meu amor Virou pó Fó O meu amor Virou pó Fazer o que? 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 Dança calenta e ardente fatal Ritmo quente do meu litoral Essa partida faz enlouquecer Já virou só meu amor por você De gaçado De gaçado Essa batida faz enlouquecer Já virou só meu amor por você Uou, 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 uou Já deu o nome, meu amor virou pó Uou, 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 uou E aí? Já deu o nome, meu amor virou pó Levanta a mãozinha, dá soco pro ar Levanta a mãozinha, dá soco pro ar Levanta a mãozinha, dá soco pro ar Cinco, quatro, três, dois, um Uou, 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 uou Pra relembrar um pouquinho Uma vez bacana Num mundo das marcantes E a DJ Mayara vai dando puta pé inicial Daqui a pouquinho rola muito samba e pagode Que saudade de você E vai passar um furacão em nossa cama E vai enxugar cinco dias sem parar E nem assim vai apagar a nossa chama Esse é o nosso voo Pra relembrar, minha gente Já falei que sofri demais Tente me esquecer Toda vez que perdi, sofri Vou tentar te esquecer Ainda te amo demais Mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também De sofrer não faz bem Tô ligada que você me quis Ai amor, volte pra mim Eu te dei amor, você não Não aceitou meu perdão Ainda te amo demais Volte amor que eu te quero demais Ai amor, eu te amei também De sofrer não faz bem Tu veio pra curtir o pão de show Aí tu viu uma gatinha Ficou interessado nela e falou Olha a gatinha aí, despintada Vai Vai Viviane Viviane Partidão Acelerando tudo Mais emoções tão começando Acabou a festa, o que é que eu vou fazer? Tá cheio de gatinho querendo me convencer A sair com eles pra qualquer lugar Só se for de moto agora eu quero passear Acelera, vai gatinho lindo Acelera, vai gatinho lindo Acelera, vai gatinho lindo Acelera, vai gatinho lindo Vai minha GG, não pode parar Duas paixões me dividem Uma é por dinheiro e outra é por amor Ei, Felipe Lopes Quer dizer, se eu tenho que escolher Está tão difícil esconder, não dá Se escolher amor, eu vou perder O luxo aqui, outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar Eu não tenho você pra me abraçar Se escolher amor, eu vou perder O luxo aqui, outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar Eu não tenho você pra me abraçar Paparizinho Vai tocando aqui no couro já sim Eu me entrego ao seu jeito Eu me entrego ao seu amor Com um roxo tão lindo assim Você me apaixonou Agora que toco em ti Abro os olhos, não lhe vi se sonhei Foi com um anjo do amor Foi tão bom Mas foi pena que acabou Me dê mais Me dê mais Me dê mais Se sonhei Foi com um anjo do amor Foi tão bom Mas foi pena que acabou Me dê mais Me dê mais Me dê mais Um minuto a mais Dá batida, vai! DJs, Léo e David É banda LV A batida perfeita É show Mal a gente ficou Maiara Já quero fazer amor Com papo doce de mel Quer me levar pro motel Mal a gente ficou Já quero fazer amor Com papo doce de mel Quer me levar pro motel Tô querendo sair Passear por aí Pegar uma praia em cinema Pra gente se conhecer E o tempo dizer Se esse amor vale a pena Mas você tá deixando O desejo falar Mais alto que o coração O nome da emoção chegou DJ Maiara É inimiga da perfeição Apressadinho Eu corro mesmo Apressadinho Eu corro alto Vai devagar Eu tô no salto Vai devagar Eu tô no salto Apressadinho Eu corro mesmo Apressadinho Eu corro alto Devagar Eu tô no salto Vai devagar Eu tô no salto Vai de mão chulo, pô, gente! Entende Tente me provar Que eu malucu Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Vai tocando o seguinte, ó Do talentinho, vai! Banta Blush, Banta Blush, envolvendo você! Xarari, xarirom, xarari, xararirom, xarari, xarari, xarari Presseção e Legendas Pedro Ribeiro Carta Antes de partir me deu um beijo Sempre esperarei por teu regresso Minha vida não é igual Desde que te perdi Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou ficar? É o nosso poe show! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que tal essa daqui, ó? É, é, é Viviane Batidão É no máximo, brother Você não é de TV Não é nenhum sonho Aonde se esconde? Com a tua procura Com o meu amor Com o meu amor Com o meu amor Tá partida Vem logo Vem logo, vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Menino, vem me beijar Ao vivo no pancho Vem me amar Não sai do meu amor Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Meu doce anjo Meu doce anjo Você é um sonho Você é um sonho O seu amor é tão lindo Vai além do infinito Meu doce anjo Você é um sonho O seu amor é tão lindo Vai além do infinito Vai minha DJ Banda Banda N e P7 Feita pra você Banda Banda N e P7 Feita pra você É o hino 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 Toca DJ A nossa canção Eu quero te entregar Meu coração Sentir a emoção De estar aqui E ver você tocar pra mim Sinto tua voz Dentro de mim A me chamar Não consigo Desfraçar Pra relembrar assim Sinto tua voz Dentro de mim A me chamar Não consigo Desfraçar DJ Maiara Baipo A DJ Do rock Samba Como é que é a parada Minha DJ Diz aí Falando a verdade Eu me machuquei Porque eu falei Porque eu falei Ocutei a verdade Como me machuquei Meti por quê? Meti por quê? Eu não vou gritar Não vou fugir Eu me machuquei Só não esqueça, amor Pra mim você foi tudo Eu fiz de tudo pra te amar Eu juro o fim de tudo, mas não rolou É o meu amor Eu juro o fim de tudo Anda aos brontes A maior referência em pênalti Sei que é difícil entender Mas é meu coração Que pediu meu bem Pra deixar você É que ele se machucou Mas ainda ama ela E chora por ela E chora por ela Eu não vou gritar Não vou fugir Eu me machuco Só não esqueça, amor Do jeito que você gosta Pé no clima no pões E hoje ainda tem samba carioca Vaguinho e bebê Renanzino Xandu DJ Gordo, DJ Dino Patreza e Malumbeats Eu quero casar com você Estar na TV Fatura milhões no BBB As emoções vão começando Oh, every time I close my eyes Como é que é? 3, 2, 1, gira Só baixar no fundinho Onde voltar Quando voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu voltei Esse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Preciso te encontrar Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Por um mole em te deixar Batete, mestre Batete, mestre Eu preciso Perdi perdão Reconvista o seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei Mais uma, vai! Canta assim, DJ! Eu vou fingir que acabou Aprender a mentir pro coração E a esconder essa paixão O primeiro ponto alto Quando me para olhando e diz Que encontro um outro alguém Me protejo então limito Que também já tem outra pessoa Que vai acontecer Vai me perder e eu vou ser Então meu amor Te rende agora Eu me rendo Guerra de amor Maiara Eu era uma menina E você não se importava Me achava nova, boba Que não ia dar Agora que cresci E você não para de olhar Agora eu tô em outra E pra você Não, não, não dá É, 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 tudo muda Pegar a volta por cima Agora não, não dá É, 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 tudo muda Agora eu tô em outra 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 Não, não, não dá Acho que ela tem medo Acho que ela tem medo de gostar Já deve ter sofrido por amor Quem sabe posso até mudar Meu jeito de pensar Se acha que teu domínio presta Vem, deixa eu me transformar Só pra te agradar Vem, deixa eu ser teu herói Tem o Homem-Aranha De jogo Gerente Marcelo Ponte Show Irmãos Asens Tem o Homem-Aranha De jogo A minha feia de amor Tem o Homem-Aranha Tem o Homem-Aranha De jogo A minha feia de amor Eu tô com a Maiara Barreto Ela representa a DJs Mulheres do Pará Tem que respeitar, bebê Dinei Maiara Barreto Perfeitos momentos quando juravas amor Maiara Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou Ainda ontem insisti em te ligar Não sei porque não atender Quem nunca Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Puta legenda A DJ do rock sem fim E é muita onda no nosso Ponte Show O Ponte Show Tudo estava normal E aí um dia você apareceu Ao vivo O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer É no máximo, brother Mas aconteceu E eu estou apaixonada por você É... 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 Mas ela vai chegando assim de mansinho Mas você foi chegando Mas você foi chegando e foi me conquistando E por você eu largo tudo E aí, Tucano? Eu tô... Pra provar o gosto do teu beijo Matar meu desejo Eu largo tudo E aí, gente? Só pra sentir o teu cheiro Te deitar no meu peito E diz aí Eu largo tudo 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 Diz que tá tocando Maiara Você pede o meu amor E o que fazer Não sei Então, menina Quando eu conheci Você Talvez seja Confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei Não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra Diz aí Que esse amor Impossível Esse amor Impossível Esse amor Impossível E a gente Gira Mais uma Foque do ponte DJ Maiara Barrito A DJ do rock sempre Oh Afinal Fiquei longe Distante Pensando em você Não reino, eu gosto seu sabor O meu fui burras Com doce Só toque Eu quero outra vez Escuta Volte Eu amo você A chuva cai, o vento traz Lembranças de você A noite cai E a dor aumenta mais Não me enganei com esse homem Tente perdoar Estou sofrendo Meu amor, preciso te amar Fala, minha gente Adoro a minha tua voz Fica perto de você Nessa distância quer me matar Estou ficando louca Ainda te espero aqui Amor não esqueça de mim Era o amor de mentiras Cama eu fico louca Louca Cama eu fico louca Louca Adoro pela cama Pensa em nós dois Nós dois Cama eu fico louca Louca Cama eu fico louca 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 Cama Cama Pensa em nós dois Nós dois Bem-vindo de jeito Respeita a cara da mina A Mayara Barreto é foda Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já soube demais Ramei demais Pra mim nada acabou DJ Mayara DJ Mayara DJ Mayara Tô tá numa viagem Sensacional Sensacional né Tô numa viagem sensacional com o mestre Entendeu Vai bebê Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Esperei sentada naquele sofá 11h25 Nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim Mas quis saber Tô nem aí Tô nem aí Digo bem Esquece isso Passa Esta feira A noite Tem balança E eu voltava ao passado E parei até a gira Ao contrário Voltava aquele dia Voltava aquele dia E não te deixaria Mas eu não posso apagar O que aconteceu E esse sentimento Que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus E ele chegou O nome da emoção chegou O nome da emoção chegou Eu quero um tempo Vai 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 AR2 A nova batida do Brasil É no máximo Minha gente É no máximo Broca Se tiver tempo pra mim Me diga para onde não pode ir Eu quero que você me diga Se me ama ou se não me quer mais Eu fico nessa solidão Esperando a resposta do coração Por favor, me liga amor Eu quero que você me diga Se me ama, se me quer Se me quer como mulher Volta pra mim Tô com saudades de ti Eu te amo Eu te amo, amor Volta logo, por favor Não dá mais pra viver Eu só quero morrer Só quero ser você aqui, amor Sentindo tudo pelo beijo Teu corpo Teu corpo entrando no meu corpo Não dá para de ver, sentir Tô sozinha Sofrendo Precisando de você Só quero que me diga, amor Me desloque, por favor Oh, oh Quero que me diga, amor Se me ama, se me ama Me desloque, por favor Quero que me ama, se me ama, se me ama Noite perfeita Até na hora Quero te encontrar Enfrente ao espelho Tô ensaiando A melhor forma de dizer Que tô te amando Essa é a chance Agora eu não posso errar O rapazão do pagode aí Já se organizando daqui a pouquinho Vamos iniciar nosso pagode aqui do Point E em seguida todo mundo já sabe, viu? Os DJs do Croco Vão estar aqui no nosso Point Pra fazer aquele bagulho doido pra galera Gordo e de impressão Patreza e Malambi Tu fala mais que mil palavras O toque é demais que poesia O seu olhar enxerga a sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém pode explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de vez se entregou Confesso que eu tô apaixonado Então segura Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Fui acertada à toa Longa estrada E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim DJ Ivan Macedo Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Fui acertada à toa Longa estrada E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim E é pra relembrar minha DJ Pai da tribão Solta a dor DJ Ivan Macedo do Brasil Se a palavra é certa e você tá ligado Pode acreditar com nós É sem escama Estamos todos juntos Sempre lado a lado Nossa vida é louca Mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado Faça o povo rir Conto a palavra Mando mal embora Liberdade já que eu vou cantar E aí bebê Amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar os sentimentos E saber fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Tu quer mais uma? Dá pra gira Gira vai Meu dono Tu xaua O guerreiro da galera Meu dono Tu xaua O guerreiro da galera Tá batida Tá batida Tá batida Tá batida Gostei Gostei Quando eu te vi Gostei também E a tortada que eu te dei Não sei Estava tremendo Calma, você foi até Mais ou menos Quando foi te beijar Beijei Quando te afrasei Te amei Naquela noite Falamos de estrelas Quando eu te ligar Ficou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Olha pra ela e diz Te amo tantão Assim, ó Te amo tantão Assim Assim, gente Te amo tantão Assim, assim, assim Assim, assim Assim, assim É assim Amor bandido Roubou meu coração Maiara Fica comigo Eu gosto de você Barreton Por causa desse amor Eu condonei meu mundo Eu penso em você A cada segundo Deixa então falar Deixa criticar Só quero te amar Vamos fugir Para bem longe daqui Do amor Batido Que você me ofereceu Hoje eu estou Pensando em você Você me conquistou Não posso negar Pra onde eu for Vou te levar comigo No meu coração Eu acho que me apaixonei Amor bandido Amor bandido Eu tô com a Malhara Barreto Ela representa As DJs Mulheres do Pará Tem que respeitar, bebê Eu tô com a Malhara Barreto 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 Obrigado.